ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Reino Unido da Liberdade é tricampeã do grupo especial do Carnaval de Manaus. A escola falou de educação na Avenida do Samba. Outro destaque fica para a caçula do Carnaval. A Vila da Barra brilha e conquista o vice-campeonato. Depois do samba, começa o carnavoi. O carnaval, que tem o ritmo do Amazonas, é hoje no sambódromo. E até retiro espiritual sofre assalto na M010 e um jovem acaba baleado. No esporte, tem o último treino do Manaus antes da viagem para Belém, onde o time enfrenta o remo pela Copa Verde. O Jornal em Tempo desta segunda-feira de Carnaval já está no ar. Boa tarde. Apesar da chuva, o sambódromo ferveu na noite de sábado e também na madrugada de domingo. As oito agremiações do grupo especial de Manaus esbanjaram alegria e criatividade na Avenida do Samba. A Sem Compromisso deu início ao desfile das escolas de samba de 2018. Com mais de 2.500 integrantes, o enredo este ano era Dona Zuzu, a Pérola dos Orixás, uma homenagem à Zuila Pereira, baiana e torcedora mais antiga da escola. E mesmo com 87 anos, mostrou que vitalidade faz parte do dicionário. Em seguida, foi a vez da Andanças de Cigano. A segunda escola de samba mais antiga de Manaus resolveu embriagar a Avenida, com um enredo que contou a história da cachaça e alertou a população sobre os perigos do álcool na hora de dirigir. De repente, uma explosão de lembranças de 30 anos atrás invadiu a Avenida, emocionando todos que assistiam a Soberana passar. A Mocidade Independente de Aparecida resgatou o enredo Maués Origem Divina Destino Humano, que tornou a agremiação verde-branca campeã do desfile em 1988. Foram mais de 3.800 brincantes, mostrando que é possível pular carnaval, até mesmo sem poder pular. A grande família do São José foi a quarta escola a se apresentar, e impressionou com o tamanho das alegorias. Grandioso Abre Alas, com a altura limite de 12 metros, representou o Museu do Ouro da Colômbia, país homenageado no enredo da escola. Vestidos de Simão Bolívar, o libertador das Américas, os brincantes da bateria davam um show de animação. Depois que as quatro primeiras escolas passaram pela Avenida, as arquibancadas já estavam praticamente lotadas. Muita gente curtindo e torcendo também. A atual campeã Reino Unido deu o ar da graça já durante a madrugada. Com o samba no pé animado, a tradicional escola de samba agita os foliões aqui da capital há 36 anos. O enredo homenageou os nossos antigos e atuais mestres, os professores. Com uma sincronia perfeita, a bateria, conhecida como Furiosa, levou o público à loucura. Já a querida verde-rosa Vitória Regia, dona de 11 títulos no carnaval, trouxe um enredo que contou a história da Ordem dos Advogados no Brasil e no Amazonas. A escola desfilou com quase 4 mil brincantes. Teve frevo, bacharéis em direito e gente de todas as idades, mostrando a alegria do carnaval. Logo depois veio a Unidos da Alvorada. Por conta de um problema na documentação, a escola quase é proibida de desfilar. Mas no último minuto, conseguiu se apresentar. Diante de um carro alegórico bem amazônico, os brincantes cantavam e dançavam o enredo Purus, de filhos guerreiros, lendas e magias. E às 5h30 da manhã, para fechar o desfile das Escolas de Samba de 2018, a Vila da Barra, que estreou no ano passado pelo grupo especial, entrou na avenida trazendo o enredo O Grito, que representava momentos importantes para o país, como o Grito de Independência. A caçula entre as grandes do carnaval fez bonito na avenida, com coreografias e um show de luzes. E a folia não para. Logo mais às 7h da noite, começa o carnaval ao ritmo de boi-bombar no Sambódromo de Manaus. É o Carnaboi. Quem acompanha a movimentação por lá é a repórter Priscila Gama. Olá, Priscila. É isso mesmo, Marcela. Até ontem o Sambódromo era palco dos desfiles das Escolas de Samba de Manaus. E hoje o espaço é exclusivo das toadas do Carnaboi, que começa daqui a pouco às 7h da noite. E este ano vai contar com muitas atrações. São 25 levantadores de toadas, tem a marrojada de guerra, tem também a batucada encarnada, grupos de dança. Vale lembrar que depois de 3 anos, o Carnaboi retorna para o calendário de festas de Manaus. Agora você, motorista, que acompanha a programação da TV em Tempo, é importante continuar atento, porque as ruas aqui no entorno do Sambódromo continuam interditadas. Inclusive, essa agitação do Carnaboi, que deve embalar a noite dessa segunda-feira gorda de carnaval, deve começar cedo nessa terça-feira, porque a partir das 9h da manhã, tem a tradicional Banda do Galo de Manaus, que inclusive nós também vamos acompanhar. Marcela, é com você. Obrigada, Priscila. E em Parintins começou o Carnailha, a abertura oficial, reuniu cerca de 40 mil pessoas na Avenida Paraíba. Já a noite de hoje, é das apresentações das chaves A em especial. Cerca de 40 mil pessoas participaram da abertura do Carnailha 2018 em Parintins na noite de ontem. Antes do desfile dos blocos da chave reverente, as majestades do Carnaval, o Rei Bomo e a Rainha, receberam a chave da cidade das mãos do prefeito em exercício, Tony Medeiros. Em seguida, começou o desfile. Nove blocos passaram pela Passarela do Samba, que este ano voltou para a Avenida Paraíba. Os blocos que vão estar daqui a pouco aqui na Passarela do Samba, são os blocos das chaves A em especial. Eles encerram o desfile de blocos do Carnaval de Rua da Ilha Tupi da Barana. Amanhã, é noite de carnaboi. O desfile de hoje está agendado para começar às 19h. Nove blocos das chaves A em especial irão desfilar na noite de hoje. Seguir retiro espiritual com 100 jovens é assaltado. Um rapaz acaba baleado na M-010. Você vai acompanhar ao vivo a festa da Escola Tricampeã do Carnaval de Manaus, a Reino Unido da Liberdade. Já, já. Música 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 Música